Olá pessoal, Slack Jeff, hoje eu quero falar com você aqui o porquê eu estou desistindo do Slack. Eu quero fazer uma reflexão totalmente sincera aí pra você, tá? Espero que você goste desse vídeo e que de alguma forma ou de outra a gente tá evoluindo como pessoa, né? E é sempre interessante. Você pode falar assim, ah, né Jeff, isso é só um software, é só um projeto. Mas é um projeto que eu levo como hobby há muitos anos, tá? Então eu uso o Slackware desde 2008, né? Minha experiência pessoal é desde 2008 como o sistema principal aí do meu computador, tá? Então eu sempre utilizei o Slackware e gosto bastante do projeto, né? Eu também tive, tenho ainda, né? Espelhos no Brasil, tanto do lado oficial, os pacotes, pra ser um pouco mais rápido. Antigamente só tinha um espelho no Brasil, eu fui o segundo, hoje tem mais um ou mais... Acho que tem três ou quatro espelhos hoje no Brasil aqui do projeto Slackware, tá? Antigamente lá, comecinho dos anos 2000, teve mais espelhos no Brasil. Mas enfim, o Multilib também eu fiz, eu tenho um espelho do Multilib que é lá do Alenbob, que é pra biblioteca 32 bits, tá? Onde você pode usar, por exemplo, Steam pra jogar, você pode usar o Wine aí também. Então você necessita dessas bibliotecas. É na época da loja do Patrick, ele levou aquele... aquela rasteira lá da lojinha, né? De quem mantinha... o terceiro que mantinha a loja. Ele ficou sem receber e a gente também ajudou no canal, né? A gente divulgou bastante o Patreon do Patrick e do Slackware e deu essa força. Eu também ajudei, etc. de outras formas, tá? Divulgando também, então enfim, a gente fez bastante coisa pelo projeto. Fez até documentário aí sobre o projeto, foi bem legal, tá bom? E a decisão basicamente que eu vou falar nesse vídeo, uma coisa que me irrita bastante, tá? E a gente vai falar logo logo. Antes de falar, eu queria falar do meu webinar, tá? Que eu tô fazendo, que é Explorando o Submundo da Internet, tá? Uma visão que vai ser bem aprofundada da Reditor. Ah, eu conheço a Reditor, Jeff, mas vai ser um negócio bem aprofundado aí, vai ser bem legal. Então vai ser de 11 de maio o webinar, vai ser o dia todo, das 8h ao meio-dia, daí para pro almoço, depois volta às 2h e vai até às 5h. Vai ser um dia aí só desse webinar, tá? Vai ser 11 de maio, vai ser online, atualmente inclusivo, você vai ver o valor que é bem acessível, aulas de idade, etc, 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 tá? Aqui são os tópicos, são tópicos bem aprofundados, tá? A gente vai ter pergunta bastante, o webinar é feito para isso, para ter bastante perguntas da galera, para tirar aí as dúvidas de geral. O valor é inclusivo, como eu falei, tinha esse valor, eu resolvi ajustar e botar nesse valor R$19,90, tá? A vaga aqui galera é limitada, tá? Por quê? Porque a plataforma que a gente vai usar, ela é limitada a um número X de pessoas, então é totalmente limitado, você garante sua vaga aqui, é um valor acessível e tem as formas de pagamento, inclusive com o CryptoMed você pode fazer o pagamento também. Fez o pagamento, está aqui informando como que é o processo, manda o comprovante, lá no e-mail eu vou te dar mais informações sobre esse webinar que vai acontecer, beleza? A minha decisão se deu ao fato, e esse motivo, pela comunidade do Slackware, tá? O formato da comunidade do Slackware, ela é mais fechada, né? Ela é uma comunidade que, sei lá, não me atrai, não está me atraindo mais o formato que é feito a comunidade, o formato que o projeto é desenvolvido. Tem os seus prós e seus contras, como todos os projetos têm, tá? Principalmente no desenvolvimento, tá? O único que desenvolve oficialmente é o Petro, que tem alguns braços direitos lá, como o Alien Bob, entre outros, né? O Workman e tal. Então o formato é feito desse estilo e sempre foi assim e sempre vai ser. E eu estou mais focando num estilo de comunidade como o Debian, por exemplo. Tem um estilo de comunidade mais ampla, né? Uma galera, uma pessoa, a comunidade em si que desenvolve o projeto, e qualquer um pode participar. Então isso me atrai mais nos tempos atuais, tá? Então basicamente foi por causa disso a minha decisão principal. E a segunda, que não foi tão complexa assim, mas o meu notebook, ele é um notebook mais recente, que ele só aceita o FI, na instalação do FI, e o Slackware, e tem NVMe, tá? E o Slackware, de maneira alguma, 15 conseguiu instalar nessa máquina. O suporte NVMe no Slackware foi, eu acho, se eu não me engano, adicionado na versão 15, tá? Quando eu falo suporte é no instalador. Então na versão 15 foi adicionado suporte, porque o instalador não tinha suporte, ele não conseguia identificar. Inclusive até na versão 15 ele consegue identificar, mas a parte do FI você tem que ir lá, setar, dropar pro Shell pra fazer a setagem do disk e tal, bonitinho, tá? Porque ele não consegue ainda fazer o processo correto, né? Mas enfim, o Grubb, nem o Elilo conseguiram subir, porque fica em black screen, tá? Eu tentei de várias formas, várias maneiras, recorri a fóruns e ninguém soube dizer o porquê. Creio que é por causa do notebook, que não consegue, sei lá, não quer, se rejeita subir o sistema. Mas enfim, esse foi um dos motivos. Ah, porque não botou em legacy? Porque é um legacy que não tem suporte, somente o FI, tá? Então, mas beleza, isso não é o motivo maior, tá? O motivo maior realmente é por causa da comunidade. Então, a minha decisão foi trocar o Slackware pelo Debian. O Debian, galera, eu tenho uma longa história também com o Debian, desde 2005. Então, Slackware 2008, Debian 2005. Eu comecei a trabalhar com o Debian em 2005, e no Slackware 2008 eu inseri na minha máquina principal, tá? Então, eu venho trabalhando com o Debian desde 2005, eu vi várias mudanças do projeto, várias coisas que aconteceram. Tem épocas que eu ficava mais a par das coisas, mas há épocas não. Mas eu sempre tive servidores, principalmente com o Debian, tá? Eu sempre gostei do formato que o Debian trabalha de uma forma comunitária, tá? E o projeto é totalmente inclusivo, tá? Para vários tipos de pessoas aí, inclusive até para deficientes. E eu acho interessante a ideia do projeto, tá? Já participei também até de Debian Conf, tem vídeo aqui no canal, e minis Debian Conf também, tá? Então, enfim, eu estou sempre a par do projeto aí como posso, tá? Atualmente, na minha máquina principal, estou usando o Debian, que é um Debian sem se estender, tá? Um Debian bem puro, sem se estender somente. Essa é a ideia do projeto. Por eu não gostar tanto de se estender, foi por isso que eu decidi usar o Debian, só por causa disso, tá? Nos meus homelabs que eu tenho aqui, eu tenho máquinas lá em cima também, no segundo piso, eu tenho servidores VPS, servidor dedicado, VPS, etc. Estou usando tudo com Debian, tá? Com exceção de uma máquina aqui que eu estou usando com Slackware para fazer streaming de mídia, tá? Mas de resto, eu sempre usei Debian na parte de servidor, porque eu estou mais habituado, eu gosto bastante, e eu acho que dá para fazer uma configuração bem interessante. Eu também estou mais por dentro da parte da comunidade do Debian atualmente, né? Estou ajudando bastante o projeto como eu posso. Na Debian Conf, quando eu fui em 2019, eu aprendi bastante a trabalhar nessa parte com o Debian, tá? Como desenvolver, como ajudar a desenvolver dessa forma, dessa outra. E a gente tem bastante guru lá no Debian que sempre está disposto a ajudar. Então, eu realmente estou mais a par nessa questão. Eu quero um dia, talvez, tá? Futuramente virar um DD, né? Um Debian Developer. Quem sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. E esse é o meu objetivo atualmente. Eu vou continuar usando Slackware, né? Em servidores principalmente. Vai ter vídeos no canal ainda aqui, tá? Porque eu vou continuar a par do projeto. Mas, para uso diário, eu resolvi descartar esse formato, tá bom? Servidores que eu possuo também com Slackware, eu vou continuar e tal. Mas, vídeos no canal, como eu falei. Mas, eu vou deixar o projeto de lado e usar somente o Debian. E, talvez, até derivados. Por que não, né? Para atingir o público mais amplo aí. Enfim, tem coisas também no Debian que não me atrai, tá? Todo projeto que existe no mundo todo, sempre vai ter uma coisa que a gente vai ser contra e a favor, etc. No Debian também tem algumas coisas. Como todo mundo sabe, se estender não é algo que me atrai muito, tá? A questão de mudar com muita frequência algumas determinadas coisas. Interface em cima de interfaces ali. Para ajustar alguma coisa e ajudar o desenvolvedor. Também não me atrai muito, né? Então, tem essas pequenas coisas que não me atraem, tá? Mas, como eu falei, tudo faz parte. No Slackware também tinha coisas que não me atraiam. E a gente usou por muitos e muitos anos. Então, faz parte, né? Se você quer algo que te atrai totalmente, você tem que criar uma distribuição própria aí para funcionar. Até cogitei ideia também de criar uma distribuição própria ali com LFS, fazer do meu formato. Mas o tempo é meio escasso, né? Ainda mais quem tem família e tal. O tempo é totalmente escasso. A gente tem outros projetos para cuidar. Então, fica inviável cuidar de um projeto totalmente derivado do Linux from scratch. Apesar que a gente tem noção de como fazer. Mas fica inviável pelo tempo realmente. Não é legal. Eu tive também, galera, muitas lições que eu aprendi com o Slackware, tá? Principalmente a gostar mais do minimalismo. Eu acho que essa parte de botar complexidade em cima de complexidade é algo que hoje em dia e há muitos anos também atrás não me atrai mais. Eu acho que o minimalismo é sim uma forma adequada a gente tanto viver a vida e também em questão de software criar e gerenciar softwares mais minimalistas. Uma coisa por tarefa. Eu acho muito interessante. Quem me ensinou isso foi o projeto Slackware e a filosofia Kiss, né? Que hoje eu sigo tanto, como eu falei, na vida real, tanto no mundo tecnológico. A filosofia Kiss me atrai bastante. Como você pode ver até, inclusive, na minha plataforma aí que eu tenho, meu site e tal. São tudo no mais puro minimalismo, tá? As formas de se trabalhar lá, por exemplo, com... Ah, eu quero comprar um curso do Jeff. Formas de pagamento, não tem um gateway por trás, não tem nada. É tudo diretamente, feito de pessoa para pessoa. A pessoa compra, manda o comprovante, eu vou lá, tem um script que olha, eu depois faço mais uma revisão e deu, tá? Não precisa de terceiros ali como gateway para ficar vendo a solicitação, etc. Então, foi o Slackware que me ensinou isso, né? E eu gosto bastante. E é isso. Muito obrigado pelo projeto, por ter me apoiado. Os espelhos, galera, eles vão ficar, creio, por um bom tempo ainda no ar, tá? Do Slackware não vai sair. Eu vou continuar mantendo os espelhos. Até porque eu gosto. Até porque os espelhos são com base no Slackware. Então, tem que estar lá, né? Então, eu vou continuar mantendo. Não se preocupe, não vai cair. Mas é isso. A gente fez, basicamente, essa troca aí do Slackware na parte do computador em si, tá? No uso diário aí a gente fez essa troca e eu não pretendo usar mais, tá bom? E é isso. Não esqueça do meu webinar. Também tem, galera, os meus cursos, né? O pacote de cursos está em promoção. Está os links todos na descrição aí. Cursos gravados, pacotão de cursos. A gente tem um pacote aqui com 11 cursos, né? Com mais de 150 horas, todos com certificação no final. Está por esse valor, R$29,90, cara. Aproveita aí, Páscoa, Páscoa. Aproveita para estudar sobre Linux. Tem muita coisa aqui, tá bom? Todos que fazem meus cursos sabem o quanto eu me dedico para criar os cursos, tá? Então, são bem legais. Tem as formas de pagamento. Fez o pagamento, mandou comprovante. Eu faço a liberação para você. Não esqueça também, mais uma vez, do webinar que vai rolar. Vai ser bem legal. Vagas limitadas. Ok, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. Fui.